Isso é pegada, pegada, pegada de vaqueiro Meu nome tá na hoz Eu te notei, sempre notou Lema do bom, abulou Como esqueceu o seu beijo É que ele me bagunçou Eu me apaixonei, não tem jeito Vaqueira cê me conquistou Vem pro meu capopo, deixa o vaqueiro louco Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Vem pro meu capopo, deixa o vaqueiro louco Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Eu te notei, sempre notou Lema do bom, abulou Como esqueceu o seu beijo É que ele me bagunçou É que ele me bagunçou Eu me apaixonei, não tem jeito Vem pro meu capopo, vem pro meu capopo, deixa o vaqueiro louco Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Vem pro meu capopo, deixa o vaqueiro louco Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Vem pro seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Vem pro seu momento, sem pensar em nada Pegada de vaqueiro Oi, oi, oi Bora, Dandam, bora, Rosto, Júnior Vem pro seu momento, sem pensar em nada